Olá gente, muita gente me pergunta Pastor, por que o senhor diz que o Bolsonaro foi pesado e achado em falta e por isso vai cair? Ele vai cair por vários fatores e um deles é o mais grave de todos Bolsonaro ele fez algo que nenhum próprio Belsazar ousou fazer quando governou a Babilônia Você pode conferir isso lá em Daniel capítulo 5 Esse rei ele preparou um banquete com um monte de gente, uma festa no seu próprio palácio E ele manda buscar lá no meio do material que foi trazido do povo de Israel Os utensílios da casa de Deus, as taças, enfim, os talheres E ele traz para fazer uso disso lá no seu banquete E Deus o pesou naquele dia e ele foi achado em falta E ele inclusive não só perdeu o reinado como perdeu a vida Bolsonaro foi muito mais além E ele, com essa mentira de se colocar que Deus, pátria, família, a favor da família, da igreja, não sei o que Ele conseguiu cooptar vários pastores Trouxe para o seu lado esses homens Que, de um certo modo, vivem pensando como um mercenário Se aproveitando da casa do Senhor e dos fiéis Para fazer negócio E o mais grave de todos os negócios Foi levar para dentro do culto, para o ambiente do culto O escárnio, a zombaria Fazendo da igreja um curral E do púlpito um palanque eleitoral Então, por esses fatores O Bolsonaro, dia 30 agora, ele vai cair Ele vai perder a eleição justamente por isso Por ter feito aquilo que nenhum presidente Nenhum governante, principalmente Junto com pastores, com muitas igrejas Estão fazendo Mas, como a Bíblia diz em Galatas 6, versículo 7 De Deus ninguém zomba Aquilo que o homem plantar, ele vai colher Então, Deus vai botar em ordem a igreja dele aqui no Brasil Ele vai certamente trazer disciplinas e lições para a igreja Para que a igreja se recomponha E volte a fazer aquilo que é competência da igreja fazer Que é pregar o Evangelho Por isso, o Bolsonaro vai cair Que Deus abençoe a nossa nação Lecem E o EU E o av diabto Então, o Brasil vai cair E o Brasil vai cair E o Brasil vai cair Que Deus abençoe